Tem carros que quando o mecânico vê entrando pela porta da loja, o olho dele brilha. Ele já fala, pronto, aqui eu ganhei o dia. Sorrisão, ó, de orelha a orelha, vai pra cima. E tem carro, meus amigos, que o mecânico fica olhando com essa cabeça, ele não tem o que vender, ele não tem o que passar naquele carro, ele não tem o que ofertar pro cliente. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas geralmente esses carros só andam na oficina pra trocar um pneu, pra trocar um óleo, pra fazer um alinhamento e balanceamento. Dificilmente estão lá com problema gerado por um arrefecimento, ou gerado por uma situação de motor, ou gerado por um problema de suspensão. Então eu vou passar pra você em cima disso, com um valor de 50 mil reais, algumas escolhas, não tô dizendo pra você comprar nenhum desses não, tô dizendo que são escolhas baseadas em cima desses critérios. Você dificilmente vai ter problema. Então bora lá que vai ser bem rápido. Pessoal, antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve no canal. E antes de passar logo aqui pra essa lista, primeiro, não é um ranking. Aqui são carros que você vai comprar, não é que um é melhor do que o outro. Vai depender da sua necessidade e daquilo que você tem preferência. Segundo, como são carros usados, a manutenção precisa estar em dia. Todas as revisões feitas corretamente. Não adianta você ir atrás de um carro que tem fama de confiável se o antigo dono não cuidou do básico. Não existe carro bom sem manutenção. Não existe carro durável, confiável, sem manutenção. É óbvio que quanto melhor a mecânica desse carro, menos dor de cabeça você tem. Menos gasto você tem. Menos propenso a dar problemas esse carro está. E o inverso também é verdadeiro. Se você já tem um carro problemático e se você não cuida, aí, meu amigo, não tem jeito. Vai ser BO em cima de BO. Prejuízo em cima de prejuízo. Então, bora lá. E o primeiro carro, na minha opinião, Toyota Etios. 2016, 2017, você já encontra bons exemplares até os 50 mil reais. É um carro bonito? Mais ou menos, mais ou menos. Tem algumas questões que eu sempre vou passar aqui pra vocês. Mas, nesse caso aqui, o único problema que eu vejo com recorrência no Etios é a tal da Bieleta, que a gente já tem feito no upgrade, colocando a Bieleta da Blazer, da S10. Não vai te dar dor de cabeça em relação ao motor. É um carro que é econômico. É um carro que é manutenção confiável. Tem até um bom espaço interno. Não dá problema de desgaste de pneu irregular. Carro que não dá problema de injeção. E o motor, extremamente simples e confiável e até econômico. É uma compra bem racional, bem tranquila pra você fazer nessa faixa aí dos 50 mil reais. Segundo carro aqui da lista que eu acho que vale a pena, que também é extremamente confiável, o Sandero Stepway. Você já consegue ali na faixa 16, 17. Considera um carro com design muito bonito, com uma boa altura do solo. Muita gente procura isso hoje. Não é à toa que os SUVs fazem tanto sucesso. As pessoas gostam de dirigir de uma posição mais alta. É outro com a suspensão extremamente confiável. A única coisa que você vai ter de trabalho ali é o coxim com rolamento. Que costuma dar uma folga, mas você encontra com muita facilidade até na concessionária. A Renault tem isso. Ela consegue vender peças originais muito baratas. Às vezes até mais baratas do que as peças de reposição. E isso é um ponto muito positivo na hora de você manter um carro da Renault. Na minha opinião, é um dos que tem mais resistência pra você andar no dia a dia, pra você rodar com o carro sem dor de cabeça, sem estresse, com a manutenção muito barata. E o terceiro carro que não pode faltar na lista de carros confiáveis, Corolla 2011, 2012, você já consegue encontrar versões nessa faixa dos 50 mil. Agora, como já é um carro um pouco mais antigo, obviamente você precisa ter um pouco mais de atenção nas revisões. Você precisa entender que o carro é extremamente seguro, confiável, confortável, excelente espaço interno, bom de dirigir pelo fato das pessoas julgarem esse carro. Não dá manutenção que não quebra, aí mora também uma pegadinha. Muita gente confunde isso com a permissão pra não fazer nada no carro de manutenção preventiva. Então, é um carro que é extremamente confiável sim, é um carro que dificilmente dá problema. Na oficina raramente chega um Corolla com problema. Geralmente é só montar pneu, alinhar, balancear e trocar óleo. É isso aí mesmo e de vez em quando uma pastilha. Raramente vai acontecer ali um problema de bico, uma bobina, um amortecedor ali com folga na haste, mas de vez em quando chega, as peças são baratas, mas você precisa ter essa atenção devido a isso que eu expliquei pra vocês. Quanto mais o carro é confiável, quanto mais o carro tem essa fama de inquebrável, mais você precisa ter atenção, porque pode que o antigo dono levou isso ao pé da letra. E esse Corolla especificamente é desse jeito, você precisa ter uma boa análise antes de fechar. Agora, se você viu que as revisões foram feitas lá 100% certinho, meu amigo, é show de bola. É um tanque de guerra, não vai te dar dor de cabeça nenhuma. O quarto carro que eu compraria nessa lista, aqui eu considero que é uma das paixões do brasileiro também, que é o HB20. 2016, 2017 já tem versões, 1.0, 1.6, a Comfort, você já encontra nessa faixa aí dos 50 mil. Uma bobina pode dar algum problema, de vez em quando vai apresentar falhamento, mas você troca o jogo muito barato. Isso aí é o que importa. O carro é muito resistente, muito confiável, econômico, suspensão extremamente resistente, dificilmente dá problema de geometria, o carro não gasta pneu irregular, muito raro acontecer isso. Você leva um HB20, roda de liga leve, pra trocar os quatro pneus, e o mecânico chega pra você e fala... Meu padrão, tem quatro rodas aqui pra desempenar. Você precisa analisar duas coisas aí. Ou o seu mecânico tá querendo te enganar, que é o mais provável, ou você realmente não tá sabendo dirigir, você tá caindo em todos os buracos de uma maneira muito agressiva e muito forte, porque é um material extremamente rígido. Até nisso faz diferença. Tem carros que a roda é muito dura, tem carros que a roda é muito flexível, empenha com qualquer coisa. A roda já empenha, deforma, cria aquele ressalto, e tem carros que não. Dificilmente acontece esse tipo de situação. Aqui é mais um que, se a manutenção tiver tudo 100%, não vai te dar dor de cabeça nenhuma. E o quinto carro dessa lista, que na minha opinião, é um dos melhores custo-benefício atualmente. É um carro que, por mais que tenha muito tempo de uso, é atual pelo que a gente tem no mercado. Bom espaço interno, gostoso dirigir. Um carro completo é o Honda City. Você encontra ele aí em 2014, você já pega City nessa faixa de 50 mil. Pra mim é um carro lindo, com uma suspensão muito boa. Muita gente confunde a suspensão do City, fala que é dura, mas as pessoas esquecem que ele sai com um perfil de pneu muito baixo. Às vezes um 8555-15, e às vezes com um 8555-16. É um perfil muito baixo para as ruas que a gente tem aqui no Brasil. As pessoas reclamam da suspensão, ah, o carro é duro, o carro é seco. O carro tem essa característica principal, porque o perfil do pneu dele é muito baixo. Pode fazer até uma mudança, colocar um perfil um pouco mais alto, como eu já falei pra vocês aqui, em vários vídeos aqui no canal. Melhora muito, só o fato de você colocar ali uns 3% a mais, já vai deixar o carro muito mais confortável, além daquilo que ele já é. Ótimo espaço interno, confiável, motor muito durável, e aqui já vem aquela confiabilidade da Honda. A expressão dificilmente vai dar problema, motor então nem se fala, a parte de eletrônica do carro é muito boa, é muito confortável, você já encontra esses carros aí, dependendo da versão que você comprar, você encontra até com banco de couro nessa faixa de preço. Então, na minha opinião aí, é um dos melhores que tem em relação a custo-benefício hoje. Essa lista é em cima de alguns critérios que eu considero que vale a pena. E principalmente analisando o dia a dia da oficina daqueles carros que não dão dor de cabeça, aqueles clientes que não fazem nada na oficina, porque não tem o que fazer. E quando tem alguma necessidade pra reparar, a mão de obra não é cara, acha a peça com facilidade, resolve rápido. Então, pessoal, fala aí. E aí, o que vocês acharam? Coloca aqui qual carro que vocês não comprariam, ou qual opinião de vocês, qual carro que vocês colocaram nessa lista. Eu tô falando aqui uma compra mais racional, mas fica à vontade, coloca aí, tem gente que vai dizer, eu compraria um Fusion, ou Fusion, eu compraria um Jetta, eu compraria um Golf. Então, tem gosto pra tudo e tem bolso pra tudo. Mas a ideia do vídeo aqui era mais uma compra racional daquelas que você não vai ter a menor dor de cabeça se o antigo dono cuidou minimamente bem desse carro. Beleza? Tamo junto, valeu, aquele abraço. Se gostou, deixa o like, não esquece de deixar o like, se inscreve, você não ficar lá de fora e não perder nenhum vídeo. Beleza? Tamo junto, valeu, aquele abraço. Até a próxima.